É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Isso é DJ Eduardo que tá tocando aí, bagulho doidão Dando tiro na concorrência Dando tiro na concorrência Na favela do pó, ele que manda DJ Eduardo, porra Diz que Eduardo é velho, aí é o brabo Aí é o brabo Oi, o pai dela tá brabo, ele tá no mó tormento Tá com raiva do Eduardo, ele tá no mó tormento Toque, toque lá fora, poque, poque lá dentro Toque, toque lá fora, poque, poque Vai, piranha! Toque, toque lá fora, poque, poque lá dentro Toque, toque lá fora, poque, poque lá dentro Toque, toque lá fora, poque, poque lá dentro Pra sentar tu vou ter que sofrer Pra sentar tu vou ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Na favela do pó, é ele que manda Na favela do pó, é ele que manda Diz que Eduardo, porra Diz que Eduardo é velho, aí é o brabo Aí é o brabo Oi, o pai dela tá brabo, ele tá no mó tormento Tá com raiva do Eduardo, ele tá no mó tormento Toque, toque lá fora, poque, poque lá dentro Toque, toque lá fora, poque, poque Vai, piranha! Toque, toque lá fora, poque, poque lá dentro Toque, toque lá fora, poque, poque lá dentro Toque, toque lá fora, poque, poque lá dentro Para sentar tu vou ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Para sentar tu vai ter que sofrer Para sentar tu vai ter que sofrer Para sentar tu vai ter que sofrer Tô assentado pra ter que sofrer Minha feira agora já tá dura pra você surpretecer Minha feira agora já tá dura pra você